E o que mais que a virgem de estilo? Ah, e outra coisa, quando o senhor vai usar a caninha, eu vou tomar limpeza. Oi, senhor. Eu não sei se o senhor vai precisar de uma pele aí, entendeu? Às vezes eu não vou fazer. Mas é bom não fazer. Mas se o senhor tem que ser, a gente vai começar melhor, né? Não, não, eu... Aí, depois que o senhor vai precisar, não, não, eu vou fazer com uma cervejinha. Mas é bom não pôr na hora da comida. Na hora da comida, não. Uma hora depois? É, uma hora depois. Já fez a digestão. Você sabe que quando eu vou trabalhar, eu almoço, né? Porque tem comida elétrica. Agora eu não faço mais nada com óleo. Aí, só uso azeite assim, um pouquinho na comida. Aí eu acabo de comer e vou trabalhar. Eu saio daqui dez pra meio-dia. Aí o meu ônibus lá tá passando na rodoviária. Meio-dia e vinte, meio-dia e vinte e cinco. Aí eu levo a garrafia e falo, agora eu não posso tomar minha água. Aí eu tomo um pouco de água. Mas o que tá comendo é um veneno. É um veneno. É um veneno. E o senhor sabe que a cerveja também, ela fermenta. É pior ainda. Então é uma coisa que eu falo. Uma coisa que eu falo é... É muito diferente.